Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas. Estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de The Elder Scrolls Skyrim dando sequência aqui na nossa série. No vídeo de hoje, a gente vai dar um pulo lá em Whiterun. Claro que eu vou dormir antes, né? Tô todo ferrado, cansado, destruído. Vamos dormir, pegar uma carruagem, porque meu cavalo não apareceu aqui em Windhelm. A gente vai voltar lá pra Whiterun e a gente vai realizar essa quest aqui. Em tempos de necessidades, que é em relação a encontrar a mulher Redguard. E eu cheguei no consenso de que eu vou entregá-la aos Redguard, beleza? Então, antes de ir, só uma parada. Cara, alguém me explica quem é mais safro da lore de The Elder Scrolls. Por que que o Windhelm é bem hostil, né? Pra não falar racista, né? Mas o Windhelm é bem hostil com qualquer outra raça que não seja a nórdica. Olha só, olha o cara falando. Devemos cavar um grande buraco, jogue todos os elfos negros e argonianos nele e deixe que se rasguem, enfim, vocês entenderam. Por que que essa cidade, o Windhelm, é a mais hostil com outras raças? E, por outro lado, ela também é a única que abrigou o maior número de outros seres, de outras raças. Você tem, obviamente, você tem o argoniano e o elfo negro em várias cidades, em vários lugares. Mas aqui, em Windhelm, é onde você tem praticamente um bairro só deles. Entendeu? Olha só, eles falando. Tá vendo? Não é um diálogo amistoso entre eles, cara. Agora ela mudou de assunto, mas, cara, é um... Sabe, não dá pra entender a parada aqui, cara. Por que que... Por que que tem esse contraste, entendeu? Por que que aqui nessa cidade os caras... Tudo bem que o Wolf é pró-nórdico 100%, tudo bem, a gente entende isso. Mas, por que que aqui é o local onde foi aberto as portas pra essa maior diversidade entrar e tem esse contraste, entendeu? Eu acho isso meio... Meio doido. Vamos alugar aqui o quarto. E... Vamos dormir. Distribuir os pontinhos. Cara, eu acho que eu vou dispensar essa aranha. Tô aguentando mais esse bicho andando atrás de mim. Vou colocar aqui tudo em... Em magia. Arco. Disciplina do caçador. Cara, essa disciplina do caçador não vai fazer nem sentido eu pegar esse negócio. Porque... Com o arco conjurado, você... Você não precisa de flecha, né? Pela metade. Encantamento. Ferraria. Uma mão. Armadura leve. Furtividade. Ataques furtivos com arma de uma mão. Agora causam seis vezes mais dano. Barulho da armadura é reduzido em 50%. Correria. Correria enquanto o modo de furtivo... Toquei. Caminhar em andar não afeta a detecção. Mira mortal. Mira mortal. Cara, aqui... Nessa guia de furtividade tem uns negócios muito massa aqui. Armadura leve. Taxa da armadura leve mais 60%. A gente só não pode pegar ainda, né? É que é nível 40. Bônus de 25% de armadura quando utilizada a armadura leve completa. Vamos pegar esse aqui? Vai ser bom. Ótimo. E só. Nossa, eu não dormi a quantidade de horas necessária. Vou dormir aqui sete horinhas. A gente vai sair... De noite. Vai ficar... Vai dar certinho o nosso time. Com fome. Cara, olha só. 180, cara. Eu ainda não vou conseguir usar o arco. Que doideira. Comida. Eu não vou gastar tudo de uma vez. E vamos embora. Partiu, partiu. Achando o volume meio alto. Pessoal, eu vou conferir o áudio rapidão aqui e já volto. É, tá tudo certo. Tudo normal. É... O cavalo... Eu acho... Que ele vai aparecer lá no estábulo de Whiterun. Se não aparecer, galera. Eu tenho mais ou menos, assim, uma suposição de onde ele pode estar, cara. O contrário, perdemos mesmo, viu? Bora. Eu vou entregar a mulher Redguard lá por conta... Eu assisti o vídeo, tá? A pedido de um inscrito aqui do canal. Ele me mandou um vídeo do Yerak. E, cara, você vendo o vídeo do Yerak, cara... É tipo assim... Ah, o cavalo aí. É 90% de, tipo... Certeza... Que quem tá mentindo é a mulher, cara. É tipo... É... Certeza. Certeza. Tipo... Sem medo de errar, entendeu? Então... Eu vou entregá-la. Até porque... Você fazer o contrário, que é... Ir pra cima dos caras, né? É muito mais difícil. Eles estão em maior número. Entregar ela vai ser muito mais easy. E aquela coisa, né? Ele não pode ser enganado desse jeito, né, cara? Sem mais, sem menos. Só que aí tem uma questão. É... Fale com o prisioneiro. Fale com a Sádia. Encontrar a mulher Redguard. Ou informe a Lick. A localização de Sádia. Cara, como que eu vou informar ele? Vixe! Vamos lá. Não é que não. Cara... O que que eu faço com você, hein? Sério mesmo? Eu achei uma porra. Esse negócio de pet, mano. Fique aqui. Essa é a sua nova casa. Cara... Eu nem lembro onde que eu escolhi esse bicho. Mas, cara, eu vou falar pra ele esperar na cidade. Ah, aqui a gente escolhe a cidade. Ah, aqui a gente escolhe a cidade. Ah, espera aqui mesmo. Rift them. Ela espera do lado de fora. Ela deve esperar no estábulo, na região aqui. Logo, pertinho. É. Eu me equivoquei. A gente vai ter que... Não era a... É... Right Run. Eu ia falar Rift. Mas, de todo modo... É... Não tem lugar tão próximo assim lá pra carroça levar a gente lá na cidade onde iremos encontrar o cara. Então, meio que tá... De boa. De cavalo, rapidinho... Rapidinho... Chega lá. Não é tão longe assim. Eu... Tava pensando aqui... A única parada zoada do arco conjurado, né? É que... Você muito... Muito provavelmente... Eu acho que não tem como utilizar... Aquelas flechas... Especiais, né? Isso é um problema, cara. Por outro lado... O arco conjurado vai possibilitar... Cara, você... Eu não tô com... Não preciso... O objetivo não é jogar no nível de... De perfeição assim também, né? Vamos só jogar o game. Isso daqui não é profissão, não. Tá cheio de lobo aqui. Aí, assim... É... Mesmo... Tendo esse... Esse desfalque, né? A gente não conseguiu utilizar... As flechas especiais... A gente pode... O que é isso? Ah, tá. A gente pode... Eventualmente trocar, entendeu? Utilizar... Ficar variando um arco e outro... É... No utilizar um arco conjurado... A gente vai estar upando conjuração... Vai estar ganhando XP... Ah, maravilha. Certo? E quando a gente enjoar... A gente... Troca... Novamente. Deixa mais pra cá. Cara, eu queria muito poder... Esquecer como é jogar... Skyrim. Esquecer tipo... Tudo... Do game. Pra eu poder... Eita... Esses bichinhos aqui... Estão enfeitiçados. Geralmente... Geralmente... É um... Eu esqueci o nome do bichinho... Spriggan. Não sei se é esse... O nome correto. Ele que enfeitiça. Esses bichinhos aqui. Ó, tem mel aqui... Bastante borboleta. Marcando o inimigo ali embaixo. Um lobo. Tá enfeitiçado também. Rapaz, tá... Tá cheio de bicho enfeitiçado aqui. Pera aí. Deixa eu conferir a localização. Tá. Atrás aqui. Vamos descobrir aqui o... Acampamento do... Dos gigantes. Isso e bora. Opa. Ui? Cadê o bicho? Do tigrão aqui. Nós vamos pegar, né? O loot. E... Ele dá um trabalhinho, né? Será que eu consigo... O... Ah... Será que eu consigo conjurar... O... O arco... Montado no cavalo? Eu ia precisar, no caso... Ter que descer... Conjurar... Porque se... Se for o caso... De ter essa necessidade... Aí já é uma questãozinha... De dar uma repensada, né? No quão bom esse arco... É ou não. Vamos pegar tudo aqui. Trigo e o repolho. Eu acho massa que não é considerado roubo, cara. Opa! Isso aqui é mais um pet, mano. Não dá pra... Interagir. Será que eu tenho... Peraí. Pets, pets, pets. Cadê, 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 cadê? Pets. Ah, eu tenho que falar com aquele cara. Será que ele me descola... A cabrinha ali, mano? Conversar com ele aqui... Ver o que que acontece. Salvar. Você precisa de alguma coisa? Posso comprar... Opa! Opa! Ele respondeu em português. Essa é a minha oferta. Por esse preço? Claro! Foi fação! Está ocupado! Pô, os outros... A aranha lá... Eu não precisei comprar. Pessoal do sul aí, vai entender. Let's remove your... Pack. Nope! Espere por mim na cidade. Eu preciso que carregue algo. Venha comigo. Hum... Preciso que você carregue algo. Eu queria ver o inventário dela, cara. Se é maior ou menor. Mas como ela está com a mochilinha aqui... É Hilda. O nome do bicho. Hilda. É Hilda. Eu vou te falar uma parada. Eu... Opa! Opa! Completado. Find out more about Hilda. Find and tame a rabbit. A squiv. A spider. And tame a fox. Cara, de todos aqui... É... A raposa é o mais interessante. Ó, a gente já domou o... Encontrar e tomar o... O... Rabbit. Mas eu não fiz isso. Eu só encontrei ele. Eu nem falei com ele. E... A aranha. Né? Provavelmente só de encontrar ele já... Ele já aceita, né? A missão. Cara, o que que tá marcando pra mim no mapa aberto aqui? Ah, ele tá mostrando onde estão os bichos. Legal, 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 legal. Pô, interessante. Interessante. O foda, cara, aqui no YouTube não dá pra você colocar título gigante, sabe? Porque senão dava pra colocar lá. Ah, é o Skrull Sky fazendo missão lá dos Redguard barra domando os animais. Não dá pra pôr isso tudo de texto, sabe? Isso que é foda, velho. Eu vi a mulher que você procura, meu brother. Ahn... Ela está na égua emblemática. Ela sabe que você está aqui. Uhum. Levar pra fora da cidade, nos estábulos. Vocês vão me esperar por lá. Ok. O problema é que agora eu não vou ter que voltar tudo isso, né? E... Cadê o meu cavalo? Pô, é... Apesar de eu não ter gostado dos pets, a cabrinha aqui é o bicho que faz mais sentido, tá? Pra esse negócio aqui. Se fosse aqueles burrinho menorzinho de carga, tá ligado? Cara, ia fazer mais sentido ainda. Cara, eu acho que no próximo vídeo nós vamos rodar esse mapa aqui domando esses bichos. Vou fechar logo essa parada. Eita... Agora não, agora não. Eu estou evitando, tá, galera? Porque... Skyrim é aquele jogo que tu tropeça em quest. Tu tropeça em BO, cara. Aqui tu anda, tu tropeça em zika. Coisa pra resolver, entendeu? Então vamos devagar, pouco a pouco. Ó. O monumento... Cara, esse monumento já tinha no jogo? Acho que já. Vamos voltar lá pra... White Run. E fazer... Eita, porra. Caranguejo gigantão aqui, mano. Vamos lá. A gente vai encontrar... Atrair a... Moça... Headguard. Ainda vamos dar o chapéu nela. É enganá-la. E é isso. É gigante pra todo lado. Cara, apesar de... Cara, apesar de... A gente não ter... Na verdade... Temos um minigame aqui. Carroça pra todo lado, né? Somente nas cidades principais. Cara, de cavalo você anda rapidão. A gente já tá chegando. Tá logo ali à frente. Ah, mano. Deixa eu matar esse... Nossa, eu acertei assim... Na intuição total, viu? Tá logo ali. Essa aqui, ó... É a torre onde a gente matou... Primeiro dragão, né? Primeiro dragão que nós matamos... É o que aparece aqui. Cara, esse monte de item aqui. Esse aqui, será que é item que eu larguei? Que eu soltei aqui? Ah, provavelmente. Provavelmente é isso. Tá bugado. Porque não dá pra pegar, não. Nossa, sério que tudo isso é por conta desse lobo? Peraí que eu resolvo. Ué, cara. Pegaram. Foram mais rápidos do que eu. Pessoal, se der tempo... No vídeo de hoje ainda... Nós vamos tentar comprar uma casa aqui, hein? Tentar comprar a Homestread... Ali do lado. Lá parece bacaninha. Eu já comprei uma vez... Em uma de minhas outras... Jogatinas... Eu já comprei essa... Casinha que tem aqui. Não achei lá grandes coisas, não. É que fica aqui dentro da cidade. Ah, e se eu não me engano... Dentro de Right Run tem uma outra casa que dá pra comprar. Eu acho que tem umas três casas aqui que dá pra você comprar. O negócio tá... Absurdo. Right Run, linda como sempre. Eu provavelmente... Vou ficar do lado dos imperiais. Só pra não destruir essa cidade aqui. Mas se... Se eu achar algum mod... Que dá pra contornar isso, mano... Vocês podem ter certeza que eu vou descer o cacete no... Nos imperiais. E ainda assim... Irei poupar essa cidade. É, minha filha. Você não precisa me seguir pra tudo quanto é lado, não. Eu não fui capaz de derrotar todos. Agora eles estão indo atrás de você. Vambora. Galera, é aquela coisa, tá? Aqui, essa história aqui não fica 100%... Aperto o que que tá certo, o que que tá errado. Eu não pretendo fazer nenhum vídeo análise a respeito dessa treta aqui. Eu recomendo que vocês pesquisem aí no... No YouTube. Pelo vídeo do Yerak. Tá? O Yerak fez um vídeo muito bom. Explicando o... O ponto de vista geral. Dessa treta aqui. Tá? Ele jogou. E... Pegou todos os diálogos da parte dos... Dos mercenários Redguard. E por parte dela aqui, né? Da Sadia. E... Analisando bem, cara... Essa moça tá mentindo, cara. Ela tá mentindo. Entendeu? Não tem como passar pano pra isso aqui, não, velho. Ela tá... Ela tá de... Ela tá de zoeira, entendeu? Com você. Ela tá te trollando na cara dura. Vamos a cavalo, né? Porque... Pode ir. Ela... Ela tá mentindo, cara. Entendeu? É... Se vocês virem o vídeo lá do... Do Yerak, vocês vão entender melhor o que que... O que que eu tô querendo dizer. Mano, meu personagem está muito charmoso. E eu pensei também, pessoal... Isso aí vai ter gente que vai... Vai cair da cadeira, igual quando eu falar. Eu pensei em ficar contra... A... A facção... Pera aí, pera aí. Daqui a pouco eu falo. Vamos... Vou dar uma pausa aqui, rapidão. Olha só... É... Um dos pontos mais chaves... É... Da história dessa treta... Entre... Entre eles aqui... É que... Ela muda o discurso dela... É... Duas vezes. E... Ela fala que esses caras são assassinos. Certo? Todo assassino em Skyrim... Cara... Ele é um traíra. Ele é um traíra. Tipo assim... A primeira oportunidade que ele tem... Para te trair... Totalmente... Não interessa... O que for... Ele te trai... Da forma mais... Inescrupulosa possível. Entendeu? Por que que esse cara aqui... Se ele fosse um assassino... Para matar ela... Primeiro... Por que que ele usaria um feitiço de paralisia... E... Tipo assim... Ele poderia muito bem... Vim para cima de você... Matar ela... E matar ela... E virar para você... E falar assim... E aí... Você se fudeu... Ela é inocente mesmo... E parte para cima de você... Para te matar... Você pode até... Ter a melhor... Em cima dele... Certo? E matar o cara e tal... Mas... Ele não... Ele... Conversa com você numa boa... Te agradece... Aqui ó... Beleza... Valeu... E tal... Tal... Tamo tudo certo... Tamo levando ela... Entendeu? Então... Como eu disse... Vê lá o vídeo do Yerak... Vocês vão entender melhor... Hoje ela pagará... Por sua traição... Ela... Não vai ser... Prejudicada... Não no caminho de volta... Uma vez que ela chegar lá... Não cabe a mim decidir... O que fazer com ela... Cara... Não se deixe enganar... Para um rostinho bonito... Você é bem melhor... Do que isso... Cara... Ele me deu 500 de gold... Que assassino... Ou mercenário... Ou cara... Mal intencionado... Vai ainda no final das contas... Ainda dá a parte da grana... Para você... Entendeu? Vamos perguntar de novo... O que ela... O que ela fez... Vendeu a cidade... Ao domínio Aldemar... Se não fosse por sua traição... Tonet... Poderia... Não deu tempo de ler... Todas as casas... Descobriram sua traição... Ela fugiu... E ela... Eles quiseram... Não deu tempo de ler também... Em resumo... Ela atraiu o povo Redguard... Ao domínio de Aldemar... Vou ler de novo... Ao domínio de Aldemar... Beleza... Com essa traição... O Drone... Mantido o seu... Mantido o seu terreno na guerra... Eles querem trazê-lo vivo... Uhum... A resistência contra o domínio... Está muito viva... Para a gente de Hammerfell... Eles querem justiça... Cara... Olha só... Isso é muito interessante... Cara... Não era para a sua traição... A Tanef... Poderia ter levado a sua terra... Na guerra... As outras casas nobres... Descobriram a sua traição... E ela fugiu... Eles querem trazê-lo vivo... A resistência contra o domínio... Está vivo e bem... Em Hammerfell... E eles querem justiça... Cara... Olha só... Os... Taumers... E esse... Aldemar Dominion... Para mim isso é tudo a mesma coisa... Eu posso estar falando abobrinha aqui... Cara... Eu ainda vou ter que pesquisar essa parada... Porque cara... Skyrim... É muita história... É muita coisa... E tem anos que eu não jogo esse game... Voltei a jogar agora... A gente esquece as coisas... Certo... Mas... Você está entendendo que... Por exemplo... Lá em Hammerfell... Que é outra nação... A gente tem Tanriel... Que seria tipo... É o continente... E a gente tem várias regiões... Né... Aí ele está falando que lá em Hammerfell... A guerra... Contra o domínio de Aldemar... Ela está muito viva... E forte... Ela está acontecendo... Está... É... Tendo uma resistência... Da mesma forma... Que... Aqui em Skyrim... Cara... Isso só me... Deixa mais puto ainda... Com... Com os elfos... Cara... Isso só me deixa mais puto com elfos... Na moral... Na moral... Na moral... Na moral... Por isso que... Cara... Eu acho... Os Stormcloak... Um... Um... Eu acho... Eu acho que os caras estão... Estão errados... Certeza... Eu acho que eles estão errados... Entendeu? Tem várias paradas aí... Que os caras estão... Pisando fora... Mas o Império... A mando do... Do... Dos elfos... Eles chegam... É... Meio que falando assim... Ó... Povo de Skyrim... Vocês não podem adorar a Talos... É... Os elfos... Os elfos supremos... Que ficam cagando regra... Né... Ó... Você pode ou não fazer isso... Você pode ou não fazer aquilo... Parece que são um regime comunista... Barra socialista... Cara... Sinceridade... Parece mesmo... Entendeu? Se a gente traçar aí... Uma... Uma paralela aí... Parece muito isso... E o foda... É que eu não gosto... Dos The Throne Cloak... Porque eu acho que eles são muito... Eles são... Eles também estão errados... Entendeu? Eles tem toda uma parada de... Tipo assim... É... Skyrim pros nórdicos... Não, cara... Vamos diversificar a parada... É pra todo mundo... Entendeu? É pra todo mundo... Apesar do que... Num universo fantasioso... Como é aqui no mundo de Terreal... Acontece mesmo... De as raças... Serem mais fortes... Em seus locais de origem... Certo? E... Olha o estômago roncando aí... E... E eles são sim... Um pouco... Como que eu posso dizer? Eles são um pouco sisudo com... Com algum estrangeiro... Com algum forasteiro... Entendeu? A terra dos elfos negros... Eles não curtem muito o nórdico... Chegando lá... Vocês estão me entendendo? É... É aquela coisa... Em todo o lugar... Por toda Terreal... Tem o grupinho... Que não curte muito... A outra galera... Entendeu? Você tem tipo assim... De um lado ali... Um grupinho de funkeiro... Aí chega um cara do rock... Olha... Que cara ali é do rock... Não curto muito... Você até entra... Mas os caras não gostam... Aí tem um grupinho dos roqueiros... Que também não... Não quer... Isso quer pôr fogo de funkeiro... Entendeu? É mais ou menos isso... Vocês estão me entendendo? É... Cara... É a mesma coisa... Então assim... Não tem certo... Nem errado... Somente pontos de vista... Uma outra... Sopinha aqui... Cara... Eu gostei da cabrinha... Tá? Ela é mais realista... Pra... Pra... Ao meu ver... Do que uma aranha me seguir... Nossa... Eu... Desculpa aí galera... Desculpa, 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 desculpa... Desculpa... Foi mal, foi mal, foi mal... Cadê o guarda? Sem querer eu peguei o negócio aqui... Cara, dá pra vasculhar o bolso dela? Não, não dá... Bom... É isso... Cara... 27 minutinhos de vídeo... Vamos... Dinheiro... 5.500... Vamos dar um pulo aqui na cidade... Vai, vai, vai... Fala aí... Fala aí... O que que é? Ah... Deu nada... Eu montei no cavalo achando que era o meu, cara... Eu confundi o meu alazão... Acontece... Quem nunca estacionou a bike num lugar e... Começou a ir embora na bike dos outros... Eu nunca fiz isso com ninguém, eu já vi gente fazendo isso comigo... O cara tava indo embora na minha bike, bonitona... E deixando uma bike toda fodida pra trás... Falei... Eba, meu amigo, que que é isso? Que troca injusta é essa? Eu, hein... Nem pra deixar 500 conto pra trás... Entendeu? Pra balancear a troca... Aí é foda, né? Vamos lá no... Eu esqueci o nome do... Do... Do carinha lá que serve ao... Eita, porra... O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui, mano? Que esse cara morreu? Tem uma parada aqui no Sky... Eu não sei se isso... Não sei se é isso, tá? Mas, por exemplo... Quando... Quando você é avisado a respeito da Downstar Town... Não sei o que... Depois de X level... Você vai encontrar com... Com o cara lá recrutando... Ele vai falar com você e tal... Se junta aí a Downguard... Não sei o que... P-p-p-p-p-p... E, cara... Depois disso vai começar uns ataques de... De vampiro nas cidades... E numa dessa... Não é que eles... Se você tiver um certo azar no jogo... Não é que eles vão matar... Um... NPC... Que tu precisa deles, cara... Eles invadem... Por exemplo... Você tá aqui na Dragon's Reach... Tu não tá vendo a entrada da cidade... Entra cinco vampiros lá... E mata os caras, velho... Assim, do nada... Quando você vê... Já é tarde demais... Você sente falta da Ferreira... Acho que é a Adriane... Você sente falta dela... Aí você vai ver... Morreu... Vampiro... Foda, mano... Eu acho que não podia rolar essa parada, não... Ou... Todos os NPCs... Da cidade... Eu acho que eles deveriam ser imortais, cara... Você pode... A não ser... Eles deveriam ser imortais... Pra... Efeito... É... Do ambiente... Você se resolvesse matar alguém... Aí, beleza... Dá pra matar e tal... Deu pra... Sacar a diferença? Opa... Olá, Lídia... Como você está? Tudo bem? Tá séria? Ela tá séria... E com conjuntivite, né... O olho tá vermelhinho... Oh... Não vou nem falar... Vou nem falar... Vai ficar... Vai ficar... A interpretação aí... Acho que ela andou usando... A areia lunar demais... Mano, cadê o cara, velho? Cadê o seu... E aí, mano? De que lado que você tá? Eu estou do lado de Right Run... Eu também tô do lado de Right Run, cara... Nós estamos juntos... É, cara... É foda, mano... Eu também tô do lado de Right Run, cara... Também tô do lado... Nós estamos juntos nessa... Ai, velho... Cadê o cara, mano? Oi, Lídia... Mas o cara acha que tá dormindo, velho... Vou procurar nos quartos aqui... Legal que a cabra vai onde você for, mano... Opa... Outra pedra em comum aqui... Na verdade, tem elas pra todos os lados... E eu coloquei, sim... Um modzinho que destaca no mapa pra mim... Todas... O que que foi, ô... Rapaziada... Fala pra mim aí, na moral... Quantos de vocês já vieram aqui nessa sacada aqui, ó... Quantos? Eu aposto que 80% de quem tá assistindo o vídeo... Descobriu agora que tem como chegar aqui... Mano, mas fica muito suado as paradas longe assim... A cidade, tudo bem... Tá da hora... Mas o que tá longe... Misericórdia... Tem um mod que corrige isso... Como eu sempre digo... Skyrim é o game que pra tudo... Tem mod pra arrumar qualquer coisa... Ai, velho... Como que eu vou achar o quarto do cara? Ele é empregado... Não sei se ele vai tá aqui nos... No... Logo... Acho que aqui pra baixo já vai pra prisão... Não... Dragon's Reach... Caraca, mano... Cadê o homem, velho? Eu esqueci o nome dele... Pra cá ele não tá... Aposentos do Yaw... A grande sacada... Cara... Aqui é onde tem armadilha de capturar dragão... Opa, o cara tá ali... Ó... Bonitão aqui o lugar, inclusive... Tá? Bonitão... A vista aqui... Maravilhosa... Eita... Dá pra ver um dragão daqui... Que lugar é esse? Tem linha reta aqui, ó... Não, pô... Essa visão aqui tá errada... Ó... Riverwood... Riverwood... Não, é... É... Riverwood é pra cá... Garganta do mundo tá aqui... É... Aqui vai pro vale do... Das fossas... Fossas termais... Pontes termais... Ah... Aqui é mais ou menos por aqui, ó... Essa região aqui, ó... A indicação no minimapo ali tá... Tá zoadaça... Tá... Vamos começar a conversar com o cara aqui, ó... É proventos... Ah... Is there anything you need from me? Tem alguma coisa que você precisa de mim? É... É... Começamos uma... Uma quest aqui... Estou procurando de... Ah... Trabalho... I like to push us... A homestead outside of the city... Não dá pra gente comprar, guys... Sete mil e quinhentos conto... Gostaria de comprar uma casa na cidade... Cara... Comprar a casa na cidade é mais furada ainda... Vai embora o nosso dinheiro todo... E depois eu não vou ter que gastar uma fortuna... Pra poder... Imobiliar... Ai, mano... Vamos pegar um trabalho aqui, né... Próximo vídeo a gente finaliza o trabalho... Vou encerrar o vídeo aqui agora... Recompensa e tal... Mas... Você sabe, né... Compensa sempre... Meia boca, né... Pessoal, então é isso... O videozinho ficou legal... Eu gostei desse vídeo aqui... Diferente do... Do vídeo anterior... Mas tudo bem... É... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Pra fortalecer o vídeo... E o trabalho que é feito aqui no canal... E comenta aí... O que você achou do vídeo... Responde aí... As N indagações... E comentários... Que eu fiz ao longo desse vídeo... Opa, vamos guardar essa arma... E... É isso... Se você é novo aqui... Não é inscrito ainda... Se inscreve aí... Forte abraço pra todos vocês... Fiquem com Deus... Valeu... Falou... E até mais... Tchau... 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 Tchau...